Fala pessoal, bem-vindos a mais um grande duelo de cachorro grande, é briga de caixas com qualidade. Vídeo exclusivo que aqui no Brasil você vê somente aqui no canal Jeff Recomenda. E hoje vamos fazer mais um grande duelo entre a Tribute Stormbox Blast, a famosinha queridinha aí de todos, versus a Anker Soundcore Boom 2 Plus. Bom galera, qualidade tem de sobra né, vai ser muito difícil apontar aqui qual das duas vai ser a melhor, vai que ocorre também um empate, vai que também acaba surpreendendo uma ou outra, dando um passo mais à frente que a outra, enfim, aqui tudo pode acontecer, mas que vença a melhor. Olha, estou muito empolgado, estou muito empado, eu gosto desses comparativos, que até mesmo eu falo, poxa vida, qual será que leva a melhor, qual que tem ali um som mais refinado, um som mais gostoso. Claro, gostos cada um tem o seu, aqui vou deixar a minha humilde opinião a vocês, e é claro também que você tem o total, digamos que direito de discordar também, porque gostos cada um tem o seu, mas vamos lá, vou apontar as principais características e depois vamos fazer a batalha de áudio. Desde o começo já conto com o seu gostei, o seu like, clique aqui abaixo, a maioria das pessoas assiste, esquece de deixar o like, se inscreve no canal se está caindo de paraquedas pela primeira vez nesse vídeo, e vamos lá então, enquanto você faz isso, roda a vinheta. E é claro, se você quiser arriscar também já desde o começo do vídeo, qual que é a melhor que você acha que vai ganhar, deixe aqui nos comentários abaixo. Detalhe também, se você tem a Trivite Stormbox, que eu acho que é mais fácil você ter ela do que essa daqui, deixe aí nos comentários abaixo, dizendo aí a sua experiência, o que você acha, o que você está gostando, se você comprou por minha indicação, que muitas pessoas compraram, né, fui o primeiro a trazer aqui no Brasil essa caixa de som, enfim, e já está logo, logo e bem breve, está vindo aí a versão número 2, né, da Trivite Stormbox Blast. Em breve você vai ver aqui no canal. Já dei spoiler para vocês, fresquinho também, primeiríssima mão lá nos grupos de oferta, que está chegando essa caixa de som aí, logo, logo. Se você não está participando dos grupos, participe, é de graça. Tem o grupo de interação entre os seguidores, e tem os outros grupos, que são 7 no total, mais o do Telegram, que é dedicado somente para compartilhar as promoções para vocês em tempo real, muita promoção boa, cupons de desconto, quem está por lá está aproveitando muito, está economizando, e economiza você também. É de graça para você participar, beleza? Seguinte, pessoal, vamos lá então, falar das principais características de cada modelo. Aqui de um lado temos a Trivite Stormbox Blast, todo mundo sabe aí a sua qualidade e tal, já estou cansado de elogiar essa caixa, e até hoje eu me surpreendo com a qualidade dela, né, mas assim, vou dar uma refrescadinha na sua memória rápida. Entrada auxiliar, Bluetooth 5.3, IPX7, contra água, luzes RGB, ela também conta com o aplicativo nativo aí da marca, para você conectar e, digamos que, operacionar a distância, para você mexer nas equalizações. Temos aqui 90 watts de potência, uma bateria com duração de até 30 horas, e função X-Bass, com só TWS, e se ficar alguma coisa, vai na análise completa que eu fiz dela. Aqui do outro lado, talvez você já não conhece, aqui eu vou ter que dar um pouquinho mais de calma, para poder falar para vocês. Também vídeo exclusivo aqui no canal, né, no Brasil, acredito que ninguém até hoje fez a análise dela. A Anker, todo mundo sabe da fidelidade que tem em seus produtos, assim como a Trivite, né. A Trivite, Anker, Transmart, Mifa, são marcas, a W King, são marcas excepcionais, e que eu elogio muito, e eu sou fã de carteirinha, eu posso falar isso para vocês sempre, né. Você sempre vê eu falando isso também. Nessa daqui, galera, são 140 watts de potência RMS, alça de transporte para você levar no ombro, alça para levar na mão, ela conta com luzes RGB também nas laterais, que diga-se de passagem, muito bonita, né. Ela está recarregando aqui um pouquinho, porque ela estava com 30% de bateria, acredita, enquanto eu vou falando aí, eu deixo ela aí na tomada. Mas lembrando, mesmo com ela na tomada, fora da tomada, ela vai entregar a mesma potência declarada pela marca. A Trivite também é dessa mesma forma. Quando, às vezes, eu faço o comparativo que eu coloco na tomada, eu sempre informo, né, que ela tem um ganho a mais na tomada e tal, mas tem gente que às vezes, ah, vê ali eu colocar ela na tomada, ah, já colocou na tomada, ficou injusto. Não, galera, quando ela tem um ganho a mais, eu sempre falo para vocês. Quando não tem, não faz nenhum efeito ela estando ou não na tomada. Beleza? Essa caixa de som aqui, galera, ela tem somente a entrada auxiliar para você conectar via cabo P2P2, assim como a Trivite. Também temos aqui o Bluetooth 5.3, a função X-Best, a tecnologia AuraCast 3.0, 2.0, que aí dá para você conectar até 100 caixas de som com essa mesma tecnologia, que é sensacional, né? O que mais que ela tem? Função hands-free, que dá para você atender chamadas. E é isso aí, basicamente é isso. Você consegue encontrar em três cores, a preta, a verde, na minha opinião, que é essa daqui, mais bonita, né? E também tem aquela azul clarinha. Vou mostrar aqui para vocês o quanto essa caixa de som é linda, galera. Muito, muito bonita mesmo. Olha aí. Sobre os tamanhos, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Né? O formato dessa daqui, ela dá a impressão que ela é menor do que a Trivite, mas em comprimento ela é um pouquinho maior, como dá para perceber. Olha só. Bacana, né? Ela só é, digamos que, mais fininha. Enfim. Mas as duas tem um ótimo acabamento e uma ótima construção. Galera, estou muito curioso. Vamos lá então para a demonstração de áudio. E você que quer fazer a melhor análise, já sabe, utilize fones de ouvido. Como de costume do canal, a gente vai alterando entre 50 e 70 até chegar em 100% do volume. Quer dar um recadinho para vocês aqui, rapidamente. Eu esqueci. Está rolando a rifinha do momento. Você que sonha em ter uma caixa de som de qualidade, uma moto, está precisando de um pix aí, uma graninha extra, participe da rifinha. Vários ganhadores já passaram aqui pelo canal, seguidor do canal, que ganharam por minha indicação 1, 2, 3, 4, 1 centavo cada cota. Isso vai depender da rifinha que está rolando no momento. Participe. Vai que você pode ser o próximo ganhador. Compre bastante cota, é corrido pela loteria federal e vai que você pode ser o próximo. Como é muito baratinho, boa sorte a todos. Vamos lá então. Utilize fones de ouvido. Curte o som aí. É isso aí, pessoal. 50% do volume da angressão de colorido. Lembrando, reforço de grava ativado. Bom grau, gente. Passando para a trivete. 50% 50% Olha só. 50% 50% Estou mostrando mais do som aqui da Alain Key. Se liga. Se liga. A trivete. A trivete entregando um pouco mais de subgrave. Mais um som geral em 50% 50% Funk. Trocando de música. Aumentado para 70%. Ex-Best está ligado. Mais um pouco mais do som. Mais um pouco mais do som. Sem problemas. Não importa. Já. Tem que ser embora. Não importa. E tem que ser embora. Não importa. A música é só de corda Sete Trevich! Vamos, filho! Ok! Vamos, então, para 100%! Eu quero sentir mais... Ei, eu... Eu vou ser o outro para outro... Ei, eu... Talvez você sabia que eu era o outro... FUNKY! Trevich! FUNKY! Trevich! FUNKY! Essa disciplina! Paul! I don't want to call you, I don't want to know what to think, I'm the one you go to, whenever you feel like you're a blessing, I don't want to just forget you, but I'm gonna be fine, I'll be waiting for a second to let out, yeah, and your heart is out of sight, I just want to feel mine. Levitch. Levitch. É meus amigos, eu não sei o que essa tribute tem que pelo amor de Deus, que caixinha de som enjoada, enjoada, chata pra caralho, desculpa até a palavra aí porque cara, não tem outra palavra para descrever essa caixa de som aqui não, meu Deus do céu, eu acho assim, Vou me colocar como se eu fosse o dono da Anker Ou dono de qualquer outra marca Ou dono da JBL Poxa vida, eu acho que essa caixa deve incomodar essas outras marcas Porque, cara, não é possível Não é possível Sim, já estou falando meio que aí, logo na lata que ela ganhou esse duelo Mas assim, não desmerecendo o produto aqui da Anker Que tem uma qualidade muito boa também Tem a sua assinatura sonora Tem o seu, digamos que molejo O seu envolver, que também é muito bom Um agudo e um médio que é extremamente transparente Rico, isso aí eu posso falar pra vocês As duas tem um médio e agudo rico e encantador Que eu sou simplesmente apaixonado Eu utilizo essa caixa de som aqui Volto e meio eu guardo uma Utilizo, guardo a outra Mas eu nunca coloquei ali uma pau a pau Pra poder fazer um comparativo como esse aqui Fora das câmeras Exatamente pra poder ter essa experiência bacana Juntamente com vocês E a essa daqui da Anker, cara Ela é show Ela tem uma bateria muito boa Que dura bastante Eu até, inclusive, esqueci de falar pra vocês Pode chegar até 20 horas de duração As luzes RGB dela é muito bonita É uma caixa de som, digamos que, moderna Bonita Que você pega assim e fala Poxa vida É um produto que eu vou ter a longo prazo Assim que Poxa, ela é linda Ainda mais essa cor verde militar Que eu acabei adquirindo ela Ah, Jeff, onde é que você comprou essa caixa? Aqui no Brasil não tem É, realmente não tem, galera Eu comprei pela Amazon Internacional Chegou muito rápido pra mim Pra quem não viu o vídeo da análise completa Aconselho que vá até o vídeo da análise completa Pra poder assistir Mas Ela saiu por volta ali de uns 2.200 Se eu não me engano Na mesma época que eu comprei ela Eu comprei a WKing X20 Que é essa bonitona aqui E também comprei a Anker Soundcore Boom 2 Que é a outra menorzinha dessa daqui E assim, galera A gente sabe que tem qualidade Estamos tratando aqui da marca Anker Tem um grave com uma batida forte Como vocês viram Porém, a dimensão do grave Aí entra a diferença Não que ela seja ruim Ela bate em muitas caixas de sonho no mercado Mas aqui ela tem uma parada dura Não é qualquer caixa Mas falando do grave A proporção O encorpamento O tamanho do grave A proporção que dá a batida do grave Na Tribit é maior É meio que uma explosão E ela consegue ter um encorpamento E uma expansão maior Na caixa de som da Anker Ela consegue bater Você consegue sentir a presença do grave Consegue sentir um pouco de extensão Mas não é um grave Tão prolongado E tão encorpado Como acontece aqui na Tribit Cara, sensacional Se a versão 2 da Stormbox Blast Vim melhor que isso aqui Eu já falo pra vocês galera Vai ser imbatível Porque essa daqui já é enjoada Já derrota praticamente Na minha opinião Quase todas Caixas de som nesse estilo Calma, nesse estilo Então você imagina a versão 2 Cara, eu estou muito empolgado E em breve você vai ver aqui no canal Assim, tratando de bateria A caixa de som da Anker É mais bonita Mas em funções As duas são boas Em potência São 140 watts aqui Mas olha Não tem tanta diferença não A Anker Ela vai ser um pouquinho Mais potente Mas ela tem um pouquinho Do médio e agudo Um pouco mais presente Dá essa impressão Esse pico Dá esse pico máximo E com a impressão Que ela seja um pouco mais potente É pouco Mas é Mas entre 90 a 140 Eis a questão Mas eu sempre duvidei Da potência que tem Na caixa de som da Tribit Porque em comparação Com outras marcas Que volta e meia Acabam declarando aí Poxa Ela com 90 Às vezes Sempre entrega mais potência Ou quase igual Eu não sei Ela é uma caixa de som Que faz milagres Essa é a verdade Mas enfim Em beleza Na minha opinião Eu gosto muito da Tribit Tem gente que acha feia Mas a Anker Ela é mais bonita Ela é mais portátil Dá pra você levar no ombro As duas tem ótima bateria Com ótima duração Ótima fidelidade de áudio E preço Da Tribit Cara Você consegue comprar Volta e meia Aqui no Brasil Por volta de R$1.100 R$1.200 Até às vezes É raro Mas acontece De encontrar até Por menos de R$1.100 Por volta de R$1.000 Isso tudo eu compartilho lá Nos grupos de oferta Tem gente que aproveita Tá lá Aproveita Compra Então participe dos grupos Também pra você aproveitar Não só ela Mas outras promoções também Então galera Neste duelo Claro A Tribit Ganhou E deixa os comentários abaixo E qual que você achou melhor Se você achou Se você concorda Ou se você gostou mais Da Anker Sound de Core Deixa aqui nos comentários Abaixo A opinião é bem-vinda E gostos Cada um tem o seu Mas tá dada aí A minha opinião Beleza? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Vídeo novo todos os dias Produtos com benefícios Você encontra Por aqui no canal Jeff Recomenda E comparativos exclusivos E análises Por aqui Beleza? É isso Espero que vocês tenham gostado E quem puder dar uma moral Também nas redes sociais No Instagram Principalmente Arroba Jeff Recomenda E... E é isso Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau